Hoje vamos conhecer algumas particularidades relacionadas a Santo Antônio. A data de sua celebração litúrgica é a mesma do seu falecimento ocorrido em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Em Pádua, a Basílica de Santo Antônio recebe peregrinos o ano todo e de todas as partes do mundo, mas nesse dia a procura é maior pelos que buscam a sua intercessão e proteção. Nós encontramos a figura de Santo Antônio em um jovem tonsurado, envergando o hábito dos frades franciscanos, segurando o menino Jesus sobre um livro ou entre os braços, a quem contempla com expressão terna, e tendo uma cruz com um ramo de açucenas na outra mão. A devoção popular colocou-o entre os santos mais amados do cristianismo, cercou-o de riquíssimo folclore e atribui-lhe até os dias de hoje muitos milagres e graças. Igrejas consagradas a ele multiplicam-se, além de numerosas cidades, a uma quantidade incontável de pessoas que receberam o nome Antônio em sua homenagem. A sua veneração veio para o Brasil, onde se enraizou rapidamente e também dominou o coração do povo. Na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que aportou no território em 22 de abril de 1500, consta que vieram oito frades franciscanos. Sendo eles franciscanos e sendo eles portugueses, é altamente provável que tenham trazido a bordo uma imagem de Santo Antônio. E é a ele que, em solo brasileiro, devem ter recorrido pedindo intercessão. E desde então era tanta a familiaridade que o Santo inspirava, que em todas as casas havia um oratório ou um nicho de pedra em frente à casa, capelinhas ao lado da cama, e se não o bastasse, também nas medalhas presas nas correntinhas e nos escapulários todos bentos trazidos junto ao corpo. Já nas capelas e igrejas, sempre tinha um altar de Santo Antônio para acalmar os passos, esculpido e pintado para preservar dos perigos, ou a sua figura pintada nas caixas de esmola, nos santuários e oratórios. É tido como patrono tanto do exército português quanto do exército brasileiro. O pão de Santo Antônio tem sua origem num fato curioso que se conta a respeito de Santo Antônio. Diz-se que ele se comovia tanto com a pobreza, que certa vez distribuiu aos pobres todos os pães do convento. O frade padeiro ficou em apuros, pois percebeu na hora da refeição que os frades não tinham o que comer. Assustado, contou ao santo o ocorrido, pensando que alguém os tivesse roubado. Santo Antônio mandou-o verificar no lugar em que os tinha deixado. Para sua surpresa, encontrou os cestos transbordando com tanta quantidade que foram distribuídos aos frades e aos pobres que moravam próximo ao convento. Junto à piedade, há também uma espiritualidade. O pão se consolida na partilha. Só quem o distribui se habilita a recebê-lo. Ele lembrará sempre que haverá multiplicação onde houver amor. E cada pedaço de pão trará consigo o sinal do pão vivo, descido do céu, Jesus, tornado a Eucaristia, pão partilhado para todo ser humano. Em muitas igrejas no dia de Santo Antônio, são distribuídos pães especialmente abençoados, os pãezinhos de Santo Antônio, que devem ser guardados numa lata de mantimentos para que não falte alimento na casa. Santo Antônio, mas por que santo casamenteiro? Uma das características mais marcantes da devoção a Santo Antônio é sua associação com os casamentos. A tradição de seguir ao santo em busca de um amor verdadeiro e de um casamento feliz remonta aos tempos antigos. Conta-se que em uma ocasião, Santo Antônio teria ajudado uma jovem pobre a conseguir o dote necessário para se casar, lançando uma tradição que perdura até hoje. As moças pobres tinham que apresentar um dote para despertar a atenção do pretendente. Reza a lenda que certa vez, em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. Desesperada, a jovem, ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com fé a ajuda do santo que, milagrosamente, lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalente ao peso do papel. Obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio haveria de fazer a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde, assim, casar-se de acordo com o costume da época e, a partir daí, Santo Antônio passou a ser o santo casamenteiro. Festas populares dedicadas a Santo Antônio A sua data é comemorada com grandes festas, onde a devoção se enraizou. Em Portugal, vamos destacar a festa em Lisboa, sua cidade natal, onde Conceição Lopes descreveu o cenário, a festa de Santo Antônio. De novo, a Avenida da Liberdade enche-se e desfila com as marchas dos bairros. Pela noite dentro, come-se sardinha, brinda-se ao santo Antônio e aos amigos da casa com vinho tinto. Saboreia-se a broa de milho, o pão com chouriço e o quente caldo verde e tudo num intervalar de danças, de conversas e outras brincadeiras no arraial do bairro. Fazem-se promessas, acertam-se namoros. O Santo Antônio tem a devoção das noivas. Se o bendito Santo Antônio este ano me casar, cá voltarei para o ano por flores no seu altar. E celebram-se casamentos na sede. Algumas fogueiras ainda se vêem, resquício das velhas festas que celebravam o sol. Cortejos, procissões, quermesses, romarias, bandas de música, teatro, animação de rua, carrossel, gastronomia e barraquinhas. Os bairros de Lisboa vestem-se de um imenso colorido a condizer com os comportamentos festivos em honra de Santo Antônio. Tudo bate certo, se conjuga e harmoniza, até o apadrinhamento do santo que desfila na procissão pela cidade. Ou do altar, assista ao sermão na igreja, parecendo dar a bênção à respeitabilidade e seriedade da festa que o santo reconhece e as instituições aproveitam. No Brasil, o santo é comemorado com entusiasmo semelhante. Em algumas localidades tem início com a busca na mata de um pau que possa servir de mastro para a bandeira do santo. A ocasião já é cercada de ritualidade. Antes do corte, é feita uma oração que pede permissão à mata para a retirada. E faz homenagem ao santo padroeiro, pedindo sua bênção para que o percurso aconteça sem acidentes. Quinze dias depois, abrem-se os festejos com a celebração de uma missa onde os devotos agradecem as boas colheitas e a prosperidade. Seguida de uma grande procissão, onde se carrega o pau da bandeira até a frente da igreja matriz, quando a bandeira é hasteada entre fogos de artifício. A festa encerra no dia 13 de junho com outra procissão, com a imagem do santo carregada em um carro decorado, que inclui o cortejo de vários outros santos venerados na região. Em Barbalha, no Ceará, a festa de Santo Antônio dura vários dias e é repleta de rituais e manifestações folclóricas regionais. Foi, inclusive, registrada como bem do patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Outra cidade que se destaca na devoção a Santo Antônio é Borba, no Amazonas, que possui a maior festa do interior do estado e abriga a única basílica da região norte com uma relíquia do santo. Além disso, há igreja em Salvador, Bahia, como Santo Antônio Além do Carmo e Santo Antônio da Barra, onde as festividades são elaboradas e a devoção é intensa. Essas festas, marcadas pela alegria, danças, música e comidas típicas, celebram o Santo Antônio, juntamente com outros santos juninos, como São João e São Pedro. Ao longo dos séculos, Santo Antônio tem sido uma presença constante na vida dos fiéis. Tem um vídeo, que vou deixar na descrição, que conta a sua história. A devoção a Santo Antônio transcende o tempo e as fronteiras. Sua vida e obra permanece como um legado de fé, amor e caridade, inspirando gerações de devotos em todo o mundo. Que possamos sempre nos inspirar na figura de Santo Antônio, buscando seguir seus ensinamentos e vivenciar a fé com alegria e devoção. Santo Antônio, rogai por nós!